Música Nesta terça-feira representantes da Honda Energy do Brasil estiveram reunidos com o governador José Ivo Sartori. A empresa trouxe no ano passado para o Rio Grande do Sul o parque eólico localizado em Shangri-La. O parque foi criado para atender a demanda de energia elétrica da fábrica de automóveis localizada em Sumaré, São Paulo. A pretensão, o nosso desejo é ampliar a nossa operação de energia eólica para podermos fornecer energia para as outras fábricas, como a segunda fábrica de automóveis em São Paulo, assim como a fábrica de motocicleta que nós temos em Manaus. O secretário de Minas e Energia do Rio Grande do Sul salientou as potencialidades do estado na geração de energia eólica. Nós temos hoje a melhor capacidade de vento comparado com todos os outros estados e temos já uma condição de um licenciamento ambiental um pouco mais ágil, né, e já com impacto ambiental conhecido que é baixo da energia eólica. Então nós estamos buscando primeiro consolidar essa relação que já existe de confiança da Honda com o Rio Grande do Sul e também deixar à disposição o estado aí para essa expansão. Música Música